A A3AS aprovou o curso de Mestrado Integrado em Medicina. Tal como o nome indica, é um curso que envolve licenciatura e mestrado, uma formação durante seis anos. Foi criado em parceria com os 300 hospitalares Aveiro, Feira e Gaia e os acés correspondentes, que eram seis, agora integrados nas três unidades locais de saúde. Tudo se iniciou com a criação e entrada em funcionamento do Centro Académico Nenhum Egas Muniz em 2021 e com os seus três eixos de ação, formação, investigação e assistência e todos os projetos que temos vindo a desenvolver desde aí. E depois com a contratação de seis jovens médicos com experiência internacional e na formação médica para a elaboração do Mestrado Integrado em Medicina que foi submetido à A3AS em novembro de 2022. Esta formação em Medicina está focada na autonomia e participação ativa dos estudantes e baseia-se em casos clínicos desde o primeiro ano. O que ocorrerá no estado de Aveiro e nos cuidados de saúde primários e secundários das três ULS já aferidas. Envolverá um tutor por cada aluno e terá caráter inovador na avaliação do gesto médico. Outro dos aspectos diferenciadores desta formação é a exposição à investigação desde o início do curso, em estreita ligação com a sociedade, com as instituições de saúde e com o A. e terão partido de ser confrontado com outras profissões na área da saúde, da engenharia, de ciência de dados, de ciências sociais, preparando os médicos para os desafios dos próximos séculos. Serão ofertidas 40 vagas para o primeiro ano através do concurso nacional da Associação e Ensino Superior, as quais gradualmente aumentarão até 100. O curso abrirá já no próximo ano letivo aqui no departamento de ciências médicos.